Oi, meu nome é Jaqueline e eu venho, por meio desse vídeo, falar um pouco sobre o meu resumo para o simpósio. Bom, o meu resumo, ele é basicamente sobre o meio em que estamos vivendo, o modo em que estamos vivendo, que no caso estamos no meio de uma pandemia. E então, como é que fica um ensino remoto no meio da pandemia? Ainda mais o ensino de ciências, que é uma das minhas abordagens. O ensino de ciências remoto, para que ele não fique uma atividade tão pesada, cheia de textos e muito teórica, nós temos que pensar em métodos de trazer mais desenvolvimento lúdico sobre as teorias, para que as crianças, os adolescentes, até mesmo os adultos em meio à faculdade, que estão na faculdade, consigam entender o assunto, tá bem? Então, pensando nisso, a gente abrangeu o assunto de o ensino de ciências como uma possibilidade, com uma possibilidade de laboratórios virtuais, já que o ensino de ciências, ele abrange diversos experimentos para explicar uma teoria, e assim por diante. Porém, será que ainda alguns profissionais, eles conseguem fazer com que esses laboratórios virtuais já desenvolvidos tenham eficiência no desenvolvimento do estudo, do entendimento da teoria no aluno? Esses profissionais, eles conseguem colocar e inserir esses métodos mais teóricos que nós precisamos saber no ensino de ciências, ou ainda métodos simples? Então, basicamente, é sobre isso o resumo. Então, o ensino de ciências, ele vem como uma possibilidade emergencial do ensino remoto de ciências, para que nós consigamos atingir o esperado em aulas presenciais, para que nós consigamos chegar o mais próximo de algo passado no laboratório presidencial.